Que Deus abençoe povo de Deus, que Deus abençoe Brasil, 18 horas com 4 minutos, hoje é sexta-feira que estamos mais uma vez na oração do grande livramento de Deus, esta oração queridos irmãos, Deus tem coisas grandes para fazer na vida de muitas pessoas, olha você que neste momento está precisando de um milagre das mãos de Deus, Deus está fazendo maravilhas acontecer, agora só depende de você tomar esta decisão e de orar juntamente comigo, a oração que move as mãos de Deus, a oração do livramento, para Deus livrar a sua ida para sua casa, para Deus livrar você que está no hospital, para Deus livrar um amigo, um conhecido, muitas pessoas estão recebendo o livramento de Deus através desta campanha, eu tenho certeza que agora neste momento, Deus vai visitar alguém, vai dar saúde para aqueles que estão em situações precárias, precisando muito de um milagre das mãos de Deus, prepare a sua fé, prepare o seu coração, que eu quero falar, que eu quero falar, falar com Deus acerca dos seus problemas, você que deseja ser meu filho na fé, corre agora mesmo meu irmão, corre agora minha irmã, corre agora lá no Youtube, isso, melhor dizendo lá no Instagram, pastorrivair.silva, pastorrivair.silva, você pode agora mesmo, neste momento, meu irmão, minha irmã, já enviar o seu pedido de oração, já enviar o seu pedido de oração, que eu vou te adotar como meu filho na fé, corre lá agora, vamos lá, você pode ir até lá, já enviar o seu pedido de oração, o pedido de oração da sua família, porque será um prazer poder orar por você, a Bíblia diz que tudo que pedires a Deus crendo, Deus nos concederá, e eu posso interceder por você, eu posso orar por você, eu posso pedir a bênção de Deus para a sua vida, agora neste momento de oração, a oração que move as mãos de Deus, nós iremos fazer neste momento, acreditando no poder do nosso Deus, só Jesus pode te ajudar, só Jesus pode te libertar, só Jesus pode transformar a situação de vida que você está vivendo, você que deseja ser meu filho na fé, eu tenho um link lá no Instagram, dos meus filhos na fé, pode ir até lá, mandar o seu pedido de oração, você pode já, isso agora mesmo meu irmão, correr lá no Instagram, e compartilhar também com outras pessoas, porque eu tenho certeza que por intermédio das orações diárias, Deus vai mover as mãos e vai trazer uma resposta para todos que estão necessitando de um mover das mãos de Deus, desperta a sua fé, a oração de um justo pode muito em seus efeitos, não sei o que é que você está precisando das mãos de Deus, mas eu já quero adiantar para você, vai ter milagres na sua vida através da oração, desperta, desperta porque o momento é esse, a hora é agora, na hora que você clamar, Deus vai atender, a doença vai embora, a enfermidade vai embora, não sei qual é o livramento que você precisa, em qual área da sua vida que você precisa, mas eu já quero dizer para ti que Deus vai te livrar, Deus vai livrar você que está com medo desses exames que você fez, com medo dos exames comprovar a doença, o Senhor vai te livrar deste mal, a enfermidade que estava no seu corpo não está mais, Jesus já trouxe a cura para você, Jesus já trouxe a restauração para você, agora é só viver milagres, e milagres não se explica, milagres se aceita através da oração, preparados? Vamos falar com Deus, você daí ou daqui, juntos neste momento, vamos entregar tudo nas mãos do nosso Deus, tudo o que pedires crendo, Deus ele vai trazer da noite para o dia, preparado? Vamos meu irmão, vamos meu irmão, vamos minha irmã, já se inscrevendo no canal, já deixa o seu like, e vamos falar com Deus, através da oração, maravilhoso, eterno soberano Deus, aqui estou mais uma vez entrando meu Pai, na tua presença meu Deus, e clamando na oração Senhor da tarde, a oração do encontro com Deus, meu Deus milhares e milhares de vidas, já estão sendo agraciadas pelo poder da oração, meu Pai, meu Deus é agora, através da oração Senhor, o milagre vai acontecer, meu Deus vem a responder agora, o clamor desta tua serva, o clamor deste teu servo, o clamor meu Pai, daqueles que estão, meu Deus em aflições, em batalhas meu Pai, em guerras Senhor, olha aí meu Pai, esta mulher que chora, esta pessoa que ora, esta pessoa que clama, ela implora meu Pai, por o milagre das suas mãos, meu Deus não existe mal, que resista o poder da oração, é a oração que move, é a oração que arranca meu Pai, a força do diabo, arranca meu Deus agora, o poderio das trevas meu Pai, é, que tem sido meu Deus, enviado para tirar a paz, meu Deus eu creio, que ainda hoje meu Pai, é, esta pessoa vai receber, alegria do Senhor, ela vai receber meu Pai, é, a tua visita Senhor, e o mal que aflige a alma dela, é, vai cair por terra, é, para que o teu nome venha a ser glorificado, ó meu Deus, vai ao encontro, é, desta pessoa, é, que está hospitalizada, é, vai ao encontro deste homem, meu Pai, é, que está Senhor, meu Deus, respirando, com ajuda de aparelhos, ó meu Deus, é muitas vidas, que estão enviando seus pedidos, ó meu Pai, pelo Instagram, meu Deus, pelo Youtube, é, e até no Facebook, meu Pai, é, nós temos recebido, ó meu Deus, os teus servos, as tuas servas, enviando seus pedidos, ó meu Deus, ela acredita, no poder da oração, ó meu Deus, a nossa oração, ó, não está sendo em vão, meu Pai, é, eu oro com pessoas, que estão dentro do trem, é, dentro do metrô, dentro do ônibus, meu Pai, é, eu oro com pessoas, meu Deus, que estão neste momento, Senhor, ó meu Pai, é, eles precisam muito, ouvir a sua voz, é a sua voz falando, é o mal caindo por terra, é, é a sua voz falando, é, e o diabo perdendo, meu Pai, é, então toca, meu Deus, agora, é, conceda, meu Deus, esta grande bênção, meu Pai, é, este grande milagre, é, para a vida, meu Deus, dos teus servos, das tuas servas, meu Pai, é, meu Deus e meu Pai, é, eu oro por aqueles, que estão, Senhor, neste momento, meu Pai, é, vivendo, uma vida de desespero, meu Deus, o casamento desta pessoa, é, está, meu Pai, é, indo de mal a pior, meu Deus, ela já desejou separar, ela já desejou, meu Pai, é, abandonar o esposo, ela já desejou, meu Pai, é, abandonar tudo, Senhor, mas agora, neste momento, de oração, meu Pai, é, a tuas mãos estendidas, já estão, ó, toca, meu Deus, agora, é, move, meu Deus, agora, é, liberta, meu Deus, agora, é, meu Deus, são almas, preciosas ao teu reino, são vidas, preciosas ao teu reino, que necessitam muito, meu Pai, é, meu Deus, o Senhor atende, a nossa oração, ó, o Senhor atende, o nosso clamor, o Senhor atende, meu Pai, é, a oração desta família, é, a oração, meu Pai, é, desta pessoa, meu Deus, que está chamando, pelo teu nome, agora, é, ela clama pela misericórdia, é, ela clama, meu Pai, é, pelo socorro bem presente, é, na hora da angústia, é, ó, meu Deus, leva a paz para dentro deste lar, leva a paz, meu Pai, é, para esta pessoa, é, que está vivendo, uma vida tribulada, é, uma vida perturbada, meu Pai, é, meu Deus, quando o Senhor vem, é, homem nenhum pode impedir, é, venha, meu Deus, surpreender, a fé de milhares, e milhares de vidas, que estão orando comigo agora, é, meu Deus, estão derramando lágrimas, estão aflitos, meu Pai, é, estão necessitando muito, é, apenas, meu Pai, é, de uma palavra do Senhor, é, uma palavra, meu Pai, é, meu Deus, para vir descanso ao coração desta família, é, é, uma palavra, é, para vir, meu Pai, é, trazer, Senhor, paz, ao coração, meu Pai, é, deste homem, desta mulher, meu Pai, é, meu Deus, são muitas vidas, que estão suplicando, são muitas vidas, meu Pai, é, que estão orando, que estão clamando neste momento, que estão pedindo, meu Pai, é, meu Deus, tu és, o Deus, que livra, é, tu és, o Deus, que opera, é, tu és, o Deus, que realiza, é, milagres extraordinários, venha, meu Deus, agora, é, mover as tuas mãos, poderosa, é, venha, meu Deus, agora, é, mover as tuas mãos, meu Pai, é, tira, meu Deus, agora, é, esta enfermidade, meu Pai, é, meu Deus, esta alma, é, que está orando comigo, Senhor, em outro país, meu Pai, é, está distante da família, é, meu Deus, o Senhor tem sido, o consolo, meu Pai, é, bem presente na hora da angústia, é, o Senhor tem sido, meu Pai, é, o socorro, meu Pai, é, meu Deus, transforma agora, realiza, meu Deus, agora, conceda, meu Deus, agora, neste momento, meu Pai, é, eu creio, Senhor, que agora, neste momento, o inimigo já caiu por terra, ó, meu Pai, é, as hostes malignas, e maléficas, meu Pai, é, já caiu por terra, move, meu Deus, a tuas mãos, Senhor, peleja, meu Pai, é, em prol da vida de cada um, que está orando, Senhor, em prol da vida de cada um, que está clamando, meu Deus, realiza, meu Pai, é, esta grande obra, na vida deste povo, meu Pai, é, que está neste momento, necessitando, meu Pai, é, meu Deus, é uma resposta que virá do Senhor, é o Senhor que toca, é o Senhor que cura, é o Senhor que liberta, é o Senhor, meu Pai, é, meu Deus, que fará, maravilhas acontecer, é, na nossa vida, meu Pai, é, na vida de cada um, que clama, é, na vida de cada um, que pede, é, na vida, meu Pai, é, desta pessoa, meu Deus, que está precisando muito, ouvir a sua voz, ó, meu Deus, traz uma resposta, meu Pai, é, traz um alívio, meu Pai, é, traz, meu Deus, agora, é, paz ao coração do aflito, traz, meu Deus, agora, é, transformação, Senhor, para esta vida, que está chorando, que está orando, que está clamando, meu Pai, é, meu Deus, quantas pessoas, meu Pai, é, que estão neste momento, na fé, clamando, meu Pai, é, ela quer ser surpreendida pelo Senhor, vai curando, meu Pai, o câncer, vai curando, meu Deus, a AIDS, vai curando, meu Pai, é, essas dores que estão no corpo desta pessoa, é, esta criança, meu Pai, é, meu Deus, esta pessoa, é, meu Deus, que está, Senhor, passando, meu Pai, é, por um processo difícil, por um momento, meu Pai, é, que ela nunca imaginou que pudesse passar, meu Deus, eu oro agora, é, por vidas, meu Pai, é, que eu não conheço, mas o Senhor conhece, é, tu és o Deus, que sabe, é, das aflições, meu Pai, é, que esta mulher está enfrentando, ó Deus, que responde, é, responde, meu Deus, agora, é, age, meu Deus, agora, é, transforma, meu Deus, agora, é, a vida desta pessoa, é, será, agraciada, meu Pai, é, é, pelo milagre, meu Deus, agora, é, esta vida, Senhor, meu Deus, que pede, é, este homem, meu Pai, é, que invoca, meu Deus, agora, é, de coração aberto, não deixa, meu Pai, é, o inimigo, das nossas almas, vencer, não deixa, meu Pai, é, o inimigo, vencer, Senhor, não deixa, meu Pai, é, o adversário, vencer, arranca, meu Deus, agora, é, tira, meu Deus, agora, é, do caminho desta pessoa, é, meu Pai, esta peste do inferno, é uma lepra, meu Pai, é, meu Deus, os médicos, já informou, é, somente um milagre, é, e eu oro, meu Deus, por este milagre, agora, é, eu clamo, meu Pai, é, por este milagre, é, que haja este milagre, meu Pai, é, na vida, é, da tua serva, é, na vida do teu servo, ó, meu Deus, e meu Pai, é, são setenta dias, de clamor, meu Pai, é, são setenta dias, ó, meu Deus, eu creio, Senhor, que haverá, milagres extraordinários, eu creio, meu Deus, que haverá, Senhor, algo muito grande dos céus, descerá, meu Pai, é, sobre a face desta terra, é, e visitará a casa desta pessoa, é, e visitará o lar desta pessoa, é, ó, Deus, que faz, é, ó, Deus, que livra, é, livra o homem, meu Pai, é, livra aqueles que estão sendo sentenciado, meu Pai, é, meu Deus, esta pessoa, é, que está arrependida, doido, meu Pai, é, do ato cometido, meu Deus, dá o perdão para esta alma, que está ficando doida, meu Pai, é, meu Deus, que está perdendo o Senhor, ó, meu Pai, é, está perdendo as forças de viver, meu Deus, e meu Pai, é, é, as nossas crianças, é, os nossos jovens, meu Pai, é, quantas famílias, meu Pai, é, que estão destruídas, é, destruídas, é, destruídas, por causa das obras do diabo, ó, meu Deus, o Senhor, pode, é, agora, nesta oração, ó, repreender, meu Pai, é, o Senhor, pode, nesta oração, ó, transformar, meu Pai, é, esta batalha, meu Deus, esta guerra, Senhor, meu Deus, tenha misericórdia, é, é, misericórdia, meu Pai, é, misericórdia, desta família, é, misericórdia, meu Pai, é, desta alma, que crê, é, que clama, meu Pai, é, que pede, que invoca, é, ó, meu Deus, Deus, realiza esta obra, agora, é, 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 a obra, meu Pai, é, que não é feita, pela mão do homem, é, 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 uma obra, meu Pai, que não é feita, é, pelas mãos da mulher, mas é, feita, pelas mãos do Senhor, o Senhor, dos exércitos, está conosco, o Deus de Jacó, é, o nosso refúgio e fortaleza, é, ó, meu Deus, que nesta oração, ó, ó, meu Pai, é, o teu nome, venha ser glorificado, que nesta oração, meu Pai, é, venha acontecer, milagres, extraordinário, meu Pai, é, em todas as áreas, meu Deus, na vida desta pessoa, é, que está clamando, meu Pai, é, que está invocando, Senhor, que está pedindo, meu Pai, é, ela sabe, meu Deus, que o Senhor fará, as tuas maravilhas, acontecer, meu Pai, é, meu Deus, ela já sabe, é, ó, meu Pai, é, que não devemos clama outro, não devemos buscar outro, meu Pai, é, é, tu és o Deus, que faz, é, tu és o Deus, que realiza, é, tu és o Deus, que decreta, meu Pai, é, ó, meu Deus, faz o teu querer, é, faz, meu Deus, agora, é, em prol da vida de cada um que clama, é, em prol da vida de cada um, meu Pai, é, que está invocando o teu nome, é, é, através da oração, ó, é, oração, meu Pai, é, tu és o Deus, que estende, é, a tuas mãos, meu Pai, é, para fazer coisas grandes acontecer, é, ó, meu Deus, homem nenhum pode impedir, é, meu Deus, neste momento, eu estou aqui, Senhor, orando, clamando, ó, meu Pai, é, tu és o Deus, que realiza, é, realiza, meu Pai, é, agora, neste momento, através da oração, ó, meu Deus e meu Pai, é, joga por terra, é, as artimanhas de Satanás, joga por terra, meu Pai, é, meu Deus, essa tristeza, é, que está no coração desta mulher, é, uma tristeza, meu Pai, é, que não passa, é, passa dia após dia, meu Pai, é, ela continua, meu Deus, enfrentando o Senhor, uma guerra, meu Pai, é, uma batalha dentro de si, é, ela continua, meu Pai, é, meu Deus, sem saber do que fazer da sua vida, é, mas eu acredito, meu Pai, é, que agora, neste momento, o Senhor chegará, meu Pai, é, ó, meu Deus, e agirá, o Senhor chegará, para jogar, meu Pai, é, o mal por terra, meu Deus, ela está fazendo prova do Senhor, ela está clamando, meu Pai, é, ela está pedindo, Senhor, joga por terra, meu Pai, é, meu Deus, todo o laço do inimigo, ó, meu Pai, é, todo o levante, é, de Satanás, meu Pai, é, contra a casa desta pessoa, é, contra o lar desta pessoa, é, contra a família desta pessoa, meu Pai, é, meu Deus, é, meu Deus, é, tua serva, é, o teu servo, meu Pai, é, meu Deus, que clama, é, é, uma alma que clama, é, é, uma alma que pede, meu Pai, é, é, uma alma que invoca, é, é, o teu servo, é, a tua serva, meu Pai, é, meu Deus, que no meio, dessas grandes pelejas, eles estão orando, estão clamando, estão pedindo, ó, Deus, que socorre, ó, Deus, que traias, um alívio para a alma do necessitado, responde, meu Deus, agora, é, o nosso clamor, responde, meu Deus, agora, é, a oração de milhares, e milhares de vidas, que estão orando comigo, ó, ó, meu Deus, o Senhor, pode, é, neste momento, meu Pai, é, eu creio, Senhor, neste momento, meu Pai, é, responde, meu Deus, agora, é, através da oração, ó, meu Deus, livrai, Senhor, guardai, meu Pai, é, os teus servos, meu Deus, que não consegue, meu Pai, é, meu Deus, vencer a guerra, é, meu Deus, as drogas, tem sido mais fortes, é, o mal, meu Pai, é, tem prevalecido, Senhor, olha aí, meu Pai, é, as portas se fechou, ó, esta pessoa, meu Pai, é, meu Deus, que está com a sua alma, ó, meu Deus, dilacerada, ferida, meu Pai, é, machucada, mas ora comigo agora, é, ela ora, Senhor, ela clama, Senhor, ela invoca, Senhor, porque ela já sabe, meu Pai, é, que através da oração, ó, ó, meu Pai, é, o Senhor nos ensina, que a oração de um justo, pode muito em seus efeitos, venha, meu Pai, é, trazer uma resposta, para milhares e milhares de vidas, que estão orando, que estão clamando, que estão invocando, meu Pai, é, meu Deus, e meu Pai, é, vai ser lindo, o que o Senhor irá fazer, em prol da vida de cada um, que clama, é, em prol da vida de cada um, meu Pai, é, que invoca, Senhor, que pede, meu Pai, é, meu Deus, é uma multidão orando, é uma multidão clamando, meu Pai, é, é uma multidão, Senhor, meu Deus, perseverando, orando, suplicando, invocando o Teu nome, é, meu Deus e meu Pai, é, a Tua presença, Senhor, ela faz toda a diferença, é, a Tua presença, meu Pai, é, meu Deus, dentro deste lar, ela faz toda a diferença, meu Pai, é, meu Deus, pode faltar tudo, mas não pode faltar a Tua presença, meu Deus, sem a Tua presença, nós não somos nada, sem a Tua presença, meu Pai, é, nós não conseguiríamos vencer, meu Pai, é, sem a Tua presença, meu Pai, é, a Tua presença, meu Deus, é, que nos fortalece, é, a Tua presença, meu Pai, é, é, que nos ajuda, é, a Tua presença, meu Pai, é, que faz, meu Deus, o homem se levantar, a mulher se levantar, traz um renovo espiritual, ó, sobre esta nação, meu Pai, é, sobre, meu Deus, a nossa vida, é, sobre a vida, é, de milhares e milhares de pessoas, que estão orando comigo, que estão clamando agora, é, que estão invocando, meu Pai, é, meu Deus, peleja por nós, peleja, meu Pai, é, pela casa de cada um que está orando, pela família de cada um que está orando, peleja mesmo, Senhor, abre porta onde não há porta, é, meu Deus, confunde, é, o inimigo do Seu povo, meu Pai, é, e traz um milagre, Senhor, traz um milagre que ela precisa, é, traz um milagre que ele precisa, é, traz, meu Pai, é, um milagre grande, meu Deus, para a vida de cada um que clama, para a vida de cada um que invoca, meu Deus, é, uma batalha, meu Pai, é, é, uma peleja, Senhor, é, uma guerra, meu Pai, é, mas nós estamos crendo, meu Deus, que através da oração, o Senhor está visitando, o Senhor vai aonde eu não vou, o Senhor chega, aonde este povo não chega, é, o Senhor faz, meu Pai, é, o que o homem não fez, faz mesmo, Senhor, em prol da vida de cada um, e ordena esta grande bênção, é o que eu te peço agora, é, e te agradeço, em nome do Pai, do Filho, e do Espírito Santo de Deus, amém, e amém, Senhor Jesus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Jesus, aqui estamos, irmãos, agradecendo a Deus por mais um dia de oração, que bênção do Senhor Jesus, é a oração do livramento, mil cairão ao teu lado, dez mil à tua direita, mas tu não serás atingido, pelejarão contra ti, mas não prevalecerão, Deus já livrou as pessoas que estão doentes, as pessoas que estão na CTI, na UTI, as pessoas que estão em grandes aflições, Deus já trouxe o livramento, recebe o livramento de Deus, recebe o livramento do meu Deus para a sua vida, lembre-se, meu irmão, a oração de um justo pode muito em seus efeitos, não sai daí não, porque daqui a pouquinho, a minha esposa já estará orando com todos vocês, você que deseja continuar na oração, continue, deixe o seu like, se inscreve no canal, envie para o maior número de pessoas que você possa enviar, todos os dias nós estamos aqui, no horário das 18 horas, orando em seu favor, e em breve vamos começar uma campanha, a quarta vigília da noite, Deus abençoe a sua vida, compartilhe esta oração com os doentes, com os aflitos e com os necessitados, eu creio no poder da oração, então compartilhe, que vai ser só vitória para a glória de Deus nosso Pai.